É mais que paixão, Portela Zona Sul, na escola que mexe com o meu coração, voa minha águia! Voa, minha águia, voa, além do céu azul, majestosa, na passarela, lá vem a Portela Zona Sul. Voa, minha águia, voa, minha águia, voa, além do céu azul, majestosa, na passarela, lá vem a Portela Zona Sul. O toque, o toque de amor, Deus criou, passarinho já vai lá, inspirou, despertou, do orleio desejo de voar. Oh, quanta magia no Olímpico Verso da mitologia Negra dos levados aos deuses para derrotar E o astro rei encontrar Grande pai da viação concebeu 14 bis, sonho além da imaginação Que fez ficar o caí Grande pai, concebeu 14 bis, sonho além da imaginação Que fez ficar o caí O homem conquistou O espaço sideral A tecnologia o levou Na lua afinal Vai, vai, balão, vai, Bartolomeu O mal apogeu Com sua passarola renoar Para a imensidão alcançar Aplausos A tantas mentes brilhantes Que tornaram o sonho real Nessa viagem fascinante É carnaval Boa, minha águia boa Além do céu azul Majestosa Na passarela Pro tipo a presidente José atual Contra a magia Corito Verso da mitologia Negra dos levados aos deuses para derrotar E o astro rei encontrar Grande pai da viação concebeu 14 bis, sonho além da imaginação Que fez ficar o caí Grande pai da viação Você veio Alô, André, filosofia Só uma lenta imaginação Que fez ficar o caí O homem O homem conquistou Os compositores, meu colega O espaço sideral Amém Pela belíssima Onde o dia o levou Na lua final Vai, 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 balão, vai, Bartolomeu O mal apogeu Com sua passarola Com sua passarola lenta Pra que? Para a imensidão Alcançado Aplausos Atentas mentes brilhantes Que tornaram o sonho real Desafiagem fascinante É a boa É a boa É a boa Janta Bordeira Boa Minha águia boa Além do céu azul Majestosa Na passarela Lá vem a cordela Zona Lá vem a cordela Zona Boa Minha águia boa Além do céu azul Majestosa Majestosa Na passarela Lá vem a cordela Zona Lá vem a cordela Zona Lá vem a cordela Zona Boa Minha águia Boa Minha águia É a boa, é mais que paixão.